Olá para vocês que acompanham a TV Assis City, hoje nós estamos aqui na rodovia Raposo Tavares para mostrar para vocês um acidente que aconteceu próximo ao pedágio, como vocês podem estar vendo nas imagens aqui que nós estamos mostrando do caminhão. Por volta das 8h45, na verdade, desta quarta-feira, um homem de 43 anos, ele falece nesse acidente, né? Durante esse trajeto na Raposo Tavares aqui na cidade de Assis, como vocês podem ver a imagem, o caminhão ele carregava ração pra gado, né? Farelo de ração. Esse caminhão ele dirigia e seguia em sentido Assis, presidente prudente, e aí quando ele foi tentar contornar a alça de acesso, ele acabou se chocando com a defensa da via e capotou. O motorista ele ficou preso nas ferragens e ele faleceu no local, né? Os bombeiros e também um resgate da Carte passou por aqui, constatou o óbito no local, o caminhão ele carregava por volta de 30, 32 toneladas de ação pra gado, e como vocês podem ver nas imagens, o caminhão foi todo destruído. Próximas ferragens aqui também, o corpo já foi levado do local. A defensa também foi toda destruída aqui. Os funcionários da Carte, como vocês podem ver, estão fazendo todo o procedimento pra conseguir fazer a retirada do veículo aqui do local. Algumas pessoas também estão por aqui, né? que acompanharam um pouco do início do resgate, tudo o que está acontecendo aqui nesse acidente. E nós ficamos por aqui. Mais informações vocês podem encontrar no nosso site AssisCity.com e também na nossa TV AssisCity. AssisCity. Fiquem ligadinhos que logo mais algumas informações pra vocês.